Ah, apareceu a margarina, né, gente? Sumi. Mas, gente, hoje eu não tô bem, não. Tô muito cansada. Eu senti o nosso fronteiro hoje cedo, sabe? Eu fiquei até delitadinha, mas tô tentando me erguer aqui, gente. Tô muito cansada, muito cansada. E por isso que eu tô sumidinha, tá? Mas amanhã eu volto. Bom dia, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui não está tudo bem, graças a Deus. Ó, minha turminha já tá todo mundo aqui acordado, ó. Marizinha? Oi? Olá, Marizinha. Cara de braba. Maninha? Oi, gente. Jãozinho? Oi, gente. E tem um pinguinho de gente ali, ó. E o Betinho. Valeu, oi, Betinho. O que foi, amor? Tá ali, gente, brincando. É... Acordada faz tempo, gente. Acordamos faz tempo. O Pedrinho, né, como sempre, acordamos cedo. Eu, por mim, tava dormindo até agora. Mas, como eu tenho crianças pra cuidar, né, tem que levantar. Aí eu tomei um cafezinho, fiz um cafezinho aqui agora também. Ainda não tomamos o café da manhã. É... E é isso. Gente, é... Tô melhor hoje. Como eu falei pra vocês, graças a Deus, tô melhor. É... Hoje eu tô na base do café. Que, gente, eu tô com um sono, sério. Sabe quando, assim, você precisa dormir, tipo, um dia inteiro? Dormindo, assim, sabe? Até meio dia. Tô nesse nível, gente. Ultimamente eu tô sentindo um sono, gente. Muito estranho. Eu não tinha esse sono. Assim, óbvio, né, se eu acordar cedo, eu ficava, tipo, com esse primeiro momentinho assim, cansado. Só que, gente, se eu acordar muito cedo, eu fico o dia inteiro com muito sono. E não é um sono normal. Tipo assim, gente, eu preciso dormir mesmo, sabe? Meu pai é mau. Mas tô melhor, graças a Deus. Precisa ter noção, gente, me dá fraqueza de tanto sono. Gente, será que isso tá normal? Eu preciso fazer uns exames pra ver se tá... Fazer um check-up, sabe? Pra ver se tá tudo certo. Porque tá muito estranho isso. Muito estranho. Alice, como é que é a musiquinha? Que a mamãe põe pra você? Que o nosso amor Vê se não Que a gente se ama pelo ar Você gosta que a mamãe põe essa musiquinha? Sim Você fica linda? Sim Você é muito carinhosa? Sim, mamãe Gente, vai vir uma irmã aqui agora E eu vou doar todas essas roupinhas aqui Que foi do Pedrinho pra ela Olha que legal O filhinho dela nasce em abril No mesmo mês da Aninha E aí Tem um monte de roupinha aqui, gente Do Pedrinho Muita roupinha, gente Muita roupinha mesmo E bom que tem bastante macacãozinho Ele vai usar bastante Porque é de frio, ó Tá vendo? E são mais roupinhas de hominho, tá, gente? Tem A maioria é tipo Bem carinha de hominho mesmo Sabe assim, ó Ó Olha que gracinha Ó, é muito fofo E tá tudo novinho, gente Olha aqui pra vocês verem, ó Só pra vocês verem Tá muito novinho Muito novinho mesmo Aí É A irmã vai vir cá buscar Olha que gracinha, gente É roupinha tudo Tudo de hominho, ó Tá vendo? Essas toalhinhas Assim, ó É gracinha Mais aleatório que hoje É impossível Mas agora eu vou falar De outro assunto pra vocês Ontem eu assisti Eu e o Lucas assisti um filme Que chamou Sociedade da Neve E eu tô chocada até agora, gente Toda hora Sabe aqueles filmes Que não saem da cabeça da gente? Então O filme é muito triste Muito chocante, sabe? O filme, gente Conta uma história Que aconteceu De verdade Em 1972 Que é um jovem Que foi fazer Uma viagem Avião e caiu No meio da neve E aí eles tentam Sobreviver nessa neve, gente Só que imagina, gente Cair um avião No meio da neve Onde você olha É tudo neve Tudo neve E por causa da neve Eles não conseguiram achar Porque eles não tem visão Sabe? Tipo assim Os resgates Não conseguiram achar eles Eles ficaram muitos dias lá Muitos dias Não vou falar quantos dias Então vai ficar sem graça o filme Mas, gente É chocante Tipo assim Chega uma hora Que tem que comer O corpo das pessoas Que morreram, sabe? É muito... Gente, realmente A seguidora falou isso daqui Que ela ficou dois dias Com uma angústia muito forte E assim, gente Só assistem Se vocês realmente Aguentarem ver Porque é... Gente, é muito chocante O filme É bom Assim, não é que é bom Gente, não é que me fala Que um filme desse é bom Sabe? Porque é muito triste Tadinho Dá muita dó do povo Assim, sabe? Mas é muito aprendizado Sabe? Muito aprendizado Porque Às vezes a gente reclamar Na vida Com umas coisas tão bobas, né? E tipo Tem pessoas que Tão lá Né? Tentando sobreviver Ai, gente Muito triste Eu nunca mais Quero andar de violão Quero ir traumatizado Tô brincando Não tem a ver, não Acabei de dar um baizinho Da Maria Alice Ela tava de cocô, gente Aí eu aproveitei E deu um baizinho nela E o Pedrinho, gente Olha aqui Moeu tudo Não é isso Tem que dar um baizinho Ele agora também E hoje é dia de escola Então daqui a pouco O João vai ter que tomar banho Né, gente? O que foi, meu amor? Vamos lá tomar banho? Vamos tomar banho O que? Filha do banho Ai, sou Depois mais tarde, quem vai ser? Eu não vou deixar você, tá? Pode ser? Pode ser? Pode? Pode, mamãe? Pode, lá vai para o meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.